Eterno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada, solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutido votação de proposição da comissão. Nós vamos suspender a nossa reunião para reiniciar a outra que está suspensa. O prosseguimento passa a palavra ao deputado Sábio Souza Cruz, presidente da comissão de CCJ. Muito obrigado, deputado Eitar Kine. Estão reabertos os trabalhos. Está agora... Desta-feira, 14h, em dia, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 765, barra 2019, para primeiro turno, dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para bombeamento de poços artesianos. O autor é o deputado Cristiano Silveira, o relator ilustre do deputado Ulisses Gomes. A sua palavra. Presidente, parecia o primeiro turno do projeto de lei 765, 2019, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O projeto de lei epígrafe dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para bombeamento de poços artesianos. O projeto em tela pretende autorizar a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a destinar parte dos investimentos do Programa de Eficiência Energética das Empresas Distribuidoras, o PEE, nos termos da Lei Federal de 1991, e dos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica para a Produção de Energia Solar Fotovoltaica para Bombeamento de Postos Artesianos que pertençam a organizações da sociedade civil. O autor, em sua justificativa, informa que o objetivo da proposição é fomentar os investimentos em energias renováveis e em eficiência energética ao garantir a aplicação de recursos em produção de energia solar, o que configura ganho duradouro e útil às entidades e organizações da sociedade civil que desempenham papel fundamental na prestação de serviços de desenvolvimento social. Em seu exame preliminar, a CCJ concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O novo texto altera a Lei nº 20.849, de 2013, que instituiu a política estadual de incentivo e o uso de energia solar. Para tanto, estabelece que o Estado priorizará a instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica para bombeamento de água de poços tubulares localizados em municípios com baixos índices de desenvolvimento humano. A Comissão de Minas e Energia, em sua análise de mérito, destacou a importância de se garantir o acesso à água em regiões remotas não atendidas por energia elétrica e considerou o projeto meritório. Além disso, concordou com as adequações apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e, por consequente, o substitutivo número 1, uma vez que ele prioriza o atendimento das regiões com baixo IDH no Estado. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo dessa nossa comissão, entendemos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo apresentado não implica despesas para o erário ou renúncia de receitas. Tampouco contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal 101, de 2000, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Não obstante, como ressaltado pela comissão que nos antecedeu, acreditamos que o substitutivo número 1 aperfeiçoará a execução da política no incentivo ao uso de energia solar do Estado, de forma a priorizar regiões mineiras com baixo IDH. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento nesta casa desta proposição em tela. Conclusão, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 765-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Seus deputados e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei 924-2019, dispõe para primeiro turno, dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e das outras providências, o autor e o ilustre deputado Zé Reis, a relatora, a deputada Laura Serrana, que eu pergunto se tem condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Laura Serrana. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 924-2019, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Zé Reis, a proposição em tela dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e da outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado ao artigo 102, 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa assegurar em hospitais públicos e privados de médio e de grande porte, assistência odontológica a pacientes sob regime de internação, no que diz respeito a diagnóstico, tratamento e ações preventivas para eventos adversos. Essa assistência deverá ser prestada por cirurgiões dentistas, com capacitação na área de odontologia hospitalar. Além disso, o Estado deverá aproveitar mão de obra já existente em seus quadros, sem que haja prejuízo ao atendimento de pacientes nos serviços de urgência e emergência das referidas unidades hospitalares. Na justificação do projeto, o autor destaca que a presença do cirurgião dentista, CD, não é uma realidade em todos os hospitais brasileiros, ainda que vários estudos comprovem o quanto a condição bucal influencia no estado clínico do paciente. A presença do CD no ambiente hospitalar visa o atendimento integral ao paciente, minimizando os agravos decorrentes da presença de patologias bucais. Ele conclui que a medida proposta resultará um grande ganho à assistência à saúde do paciente e economia de recursos aos cofres públicos, visto que o tempo de internação hospitalar é reduzido pela diminuição dos agravos. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que, ao tratar da proteção à saúde, matéria de competência legislativa concorrente, o projeto não apresenta óbvices para tramitar nesta casa. No entanto, apresentou o substitutivo número 1, tendo em vista que já existe no estado uma norma com tema semelhante ao conteúdo da proposição em tela, qual seja a Lei nº 12.080, de 12 de janeiro de 1996, e que a definição de alguns procedimentos para a atuação do cirurgião dentista descrita no projeto configura-se, em efeito, a ações de natureza administrativa. A Comissão de Saúde, em sua análise, considerou a proposição meritória e destacou que, durante o período em que o paciente estiver internado, a não realização de condutas mínimas de intervenção odontológica preventiva pode levar a complicações graves e comprometimentos sistêmicos, afetando diretamente na sua recuperação. Além disso, opinou que a alteração proposta pela Comissão precedente reduziu muito o escopo do projeto original, tendo em vista que estabeleceu que apenas ações de prevenção serão executadas no âmbito hospitalar. Assim, por considerar que a odontologia hospitalar tem atuação muito mais ampla e inclui outros procedimentos, além de ações de prevenção, e que a assistência odontológica em nível hospitalar não é restrita ao cirurgião dentista com habilitação em odontologia hospitalar, a Comissão de Mérito apresentou o substitutivo nº 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete a essa comissão analisar, verificamos que o projeto de lei original e o substitutivo nº 1 não criam despesas ao erário. Já o substitutivo nº 2, apesar de aprimorar alguns aspectos da proposição original, não deixa claro se o poder público utilizará a mão de obra já existente em seus quadros, razão pela qual pode gerar gastos aos cofres públicos na contratação de profissionais. Considerando que o substitutivo nº 1 reduziu o escopo do projeto original e que o substitutivo nº 2 poderia gerar impacto financeiro e orçamentário, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 3, o qual, além de aproveitar os aprimoramentos realizados pela Comissão de Saúde, deixa clara a obrigação do Estado de utilizar servidores já existentes no seu quadro de pessoal, bem como de observar as normas do Conselho Federal de Odontologia. Vale ressaltar, ademais, que ao determinar a presença do cirurgião dentista nas equipes multiprofissionais dos hospitais públicos e privados, de média e de grande porte, inclusive aproveitando a mão de obra já existente na administração pública, poderá haver até economia de recursos nos cofres do Estado, isso porque o tempo de internação dos pacientes poderá ser reduzido, em virtude da menor quantidade de complicações graves e comprometimentos sistêmicos detectáveis pela odontologia preventiva. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 924 de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3 a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do substitutivo nº 2 da Comissão de Saúde. Substitutivo nº 3. Dispõe sobre a assistência odontológica ao paciente internado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em hospital público ou privado, de média e grande porte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica assegurada a assistência odontológica ao paciente internado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em hospital público ou privado, de média e grande porte. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se hospital de média e porte, o que possui de 51 a 150 leitos, e de grande porte, o que possui de 151 a 500 leitos. Artigo 2º. A assistência odontológica de que trata esta lei compreende ações de promoção de saúde e ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ou alterações orofaciais. Parágrafo único. As ações a que se refere o CAPT serão executadas por cirurgião dentista regularmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia, observando-se as normas do Conselho Federal de Odontologia. Artigo 3º. Para o cumprimento disposto nesta lei, o Poder Público deverá aproveitar mão de obra já existente em seus quadros, desde que atendidos os requisitos do artigo 2º, sem que haja prejuízo ao atendimento de pacientes nos serviços de urgência e emergência das unidades hospitalares a que se refere esta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor após 180 dias contados da data de sua publicação. Obrigado. É este o parecer, presidente. Em discussão o parecer... O que é o presidente? Parece que eu tinha o presidente. Em discussão o parecer, deputado Zé Reis, com a palavra. Presidente, só mesmo agradecer à deputada Laura pelo excelente relatório, muito preciso, muito esclarecedor, e, da mesma forma, reiterar aos nobres pares o voto para essa matéria de suma importância, pois sabemos que a boca é um órgão de suma importância para a sobrevivência, e, entretanto, pela sociedade brasileira, até por uma questão cultural, o Brasil colônia, e até o próprio sistema não dá a sua devida atenção com a sua complexidade. E, natural, principalmente em tempos de pandemia, em tempos que o tratamento final da doença gravosa, Covid, é a intubação, então, aquele cidadão está lá há 20 dias, 15 dias, intubado, ou seja, com a boca aberta, e, muitas vezes, com uma cárie de 2, 3, 5 anos, essa secreção escorrendo para o seu estômago, escorrendo, muitas vezes, para o pulmão, então, ou seja, uma fonte de alta contaminação. E aí, afinal de contas, é um profissional formado especificamente, sabemos dos demais profissionais, da limpeza, mas nunca um órgão de extrema importância que tenha um profissional com a sua formatura específica para isso, que é o cirurgião dentista, para fazer o devido trabalho de prevenção. Ou seja, cientificamente e estatisticamente já demonstrado que esse paciente, que tem essa intervenção desse profissional, ele reduz em quase 70% do seu tempo de internação e também aumenta as chances de sua sobrevivência. Então, o que, em princípio, se vê como um gasto, como um custo, na verdade, ele desafoga o sistema, ele desafoga o sistema principalmente da parte mais cara do hospital, a parte hospitalar, a parte de UTI, de CTIs. Então, se esse profissional fica mais, se esse paciente fica menos tempo com esse profissional, significa que com a economia, um giro mais rápido no sistema, automaticamente, em melhor condição, dos mesmos hospitais, atender muito mais pacientes, muito mais pessoas. Ou seja, é uma lei que sai das nossas mãos aqui, desse parlamento, o que não me alegra o parlamento, o mandato sendo utilizado para servir a nossa sociedade, servir o cidadão e, especialmente, aquele cidadão que está nas periferias, aquele cidadão que está nos municípios, que não tem a mesma condição hospitalar que a capital, permitindo que esse profissional possa auxiliar na saúde e salvar vidas, efetivamente. Aqui o meu agradecimento e parabéns a toda essa comissão, e aqui deixando, mais uma vez, agistado o meu pedido do voto favorável a essa pauta. Tem mais alguém que queira discutir? Não havendo, nós vamos colocar em votação. Se os deputados e a deputada Laura Serrano, se estiver de acordo com o parecer, que é da mesma deputada, nós, que o que o aprovam, se estiver de acordo com o parecer, permaneça como se encontra aprovado. Projeto de Lei nº 1250, barra 2019, para primeiro turno, estabelece a obrigatoriedade de afixação em obra pública estadual paralisada, de afixar placa contendo exposição dos motivos da interrupção. O autor do deputado Cleitinho Azevedo... Não, não, é Cleitinho Azevedo. O autor do deputado Cleitinho Azevedo e o relator, é o ilustre deputado Zé Reis. Parecer para o primeiro turno o projeto de Lei nº 1250, de 2019, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. A proposição de estudo tem por objetivo, de acordo com a argumentação do Albu, buscar a concretização dos princípios da publicidade e da transparência na gestão da coisa pública, viabilizando o conhecimento, pelo cidadão, da situação das obras estaduais ou executadas com recursos do Estado de Minas Gerais. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que não há óbice, todavia, a Comissão Jurídica vislumbrou a necessidade de adequar a proposição original, tendo em vista os preceitos da técnica legislativa, bem como o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, proposto o substitutivo nº 1. Em análise de mérito, a Comissão de Transportes e Comunicação de Obras Públicas entendeu que a fixação de placas em obras públicas já é corrente, de modo que a inclusão das informações sobre as eventuais paralisações poderia, a depender da situação, ser realizada nessas mesmas placas. Nessa altura ainda, que a aprovada norma confere-se a maior legitimidade e confiabilidade às ações governamentais em benefício, tanto dos governos quanto da sociedade. Por fim, a Comissão observou que, uma vez acrescentados os novos dispositivos à Lei 23.386, de 2019, a norma passará a dispor não apenas sobre as obras em andamento, como também a respeito daqueles que encontram-se paralisadas. Dessa maneira, julgou necessário alterar a emenda daquela lei de modo a refletir seu novo escopo, motivo pelo qual propôs a Emenda 1 do Substitutivo 1 das Comissões Antecedentes. E que, pese o ganho com esse novo comando, trará, em termos de publicidade e transparência, é necessário levar em conta a sua implementação nos moldes propostos, implicará a criação de despesas adicional para o gerário, qual seja aquela correspondente ao custo de confecção, transporte e afixação de placas, bem, seja por execução direta, seja pela licitação ou contratações de empresa, bem, com o objetivo de fazê-la. Nesse sentido, é imperioso lembrar, por força do artigo 5º da Lei Complementar 101, a famosa LRF, são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda ao disposto desta lei. Em análise dos autos, verificamos que ele não consta e nem estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro, nem a declaração de compatibilidade por parte do ordenador de despesa, razão pela qual consideramos que a proposição não poderia avançar tal como está, por não cumprir o disposto na LRF. Exlumbramos, contudo, a possibilidade de atender o objetivo do projeto, qual seja, viabilizar o conhecimento pelo cidadão da situação das obras estaduais paralisadas sem referir os preceitos da Lei AIF, tendo em vista a Lei 23.386, de 2019, que já obriga o Estado a divulgar em suas páginas de internet diversas informações referentes às obras públicas. Além disso, com vistas a fortalecer ainda mais a transparência dessa gestão, propomos que se torne obrigatória quando da instalação de placa informativa em obras públicas a remissão em seu conteúdo ao portal da internet da qual consta as informações relativas àquela obra, de modo que o cidadão possa tomar conhecimento desse canal informativo. Ressalta-se que as placas às quais nos referimos aqui são aquelas já instaladas rotineiramente quando da realização das obras públicas, cujo custo já está, via de regra, incluído no seu orçamento. Desta maneira, trata-se apenas da inclusão do dado novo nas placas que venham a ser instaladas futuramente, de forma que não haverá, em decorrência disso, criação de despesa para o erário. Propomos, portanto, ao final deste parecer, o substitutivo número 2, que, além de realizar as modificações supracitadas, incorpora o teor da emenda 1, apresentada pela Comissão de Transporte de Comunicações e Obras Públicas. Desta forma, presidente, concluímos e opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1250, 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação do substitutivo nº 2, fica prejudicada a emenda nº 1. É o que temos, presidente. Em discussão, ao parecer, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão, os senhores deputados e a deputada Laura Serrana, que estão presentes, se o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, é o Projeto 3.042, 2021, para segundo turno, dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. Autor, o deputado Raul Belen. Relator. O deputado, ele está passando a fazer o relatório. Então, aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei, nº 3.042, 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A proposição em estudo tem por objetivo, segundo justificativa do autor, garantir ao cidadão maior transparência e agilidade em suas relações com o Estado, por meio da utilização de assinaturas eletrônicas em interações com o poder público estadual. Naquilo que compete a esta comissão, analisar, a essa comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição não gera impacto orçamentário financeiro sobre as contas do Estado, pois apenas regulamenta a possibilidade de o cidadão utilizar em suas interações com o poder público uma nova forma de comprovação de identidade, qual seja a assinatura eletrônica. Então, inovação não implica custos adicionais para o aparato estadual, de tal modo, estatal. Não, aparato estatal. De modo que não há, em nosso entendimento, óbvices de natureza orçamentária e financeira à tramitação da matéria na forma aprovada em primeiro turno. Quanto ao substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, apresentado pela Comissão de Administração Pública, entendemos que o seu artigo 8º insere matéria estranha à proposição original, pois altera a Lei nº 15.424, de 2004, que trata de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Por esse motivo, consideramos que tal substitutivo deve ser rejeitado. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.042, barra 2021, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, e pela rejeição do substitutivo nº 1, ao vencido apresentado pela Comissão de Administração Pública. Esta lei entra em vigor em 30 dias após... Esta lei entra em vigor em 30 dias após a sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhores deputados e a deputada Laura Serrano. Que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, vamos para o Projeto de Lei nº 3.137, barra 2021, segundo turno, altera a Lei nº 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade Econômica no Estado de Minas Gerais. Recomeça Minas e dá outras providências. O autor é o deputado, o relator João Magalhães, e o relator, o deputado Elita Arquim, a quem eu passo, nesse momento, a fazer a leitura do relatório. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 3.137, 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A fundamentação, o Projeto de Lei em Exame propõe inserir o dispositivo na Lei nº 23.801, de 2021, para estipular que, se por um período superior a 60 dias estiver pendente pela Secretaria de Estado de Fazenda, a avaliação dos bens e direitos transmitidos por causa mortes ou doação e constantes na Declaração de Bens e Direitos, a que se refere o artigo 17 da Lei nº 14.941, de 2003, serão considerados como base de cálculo do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o TCD, os valores declarados pelo sujeito passivo, desde que atendido o disposto no artigo 6º da referida lei. A proposição foi aprovada em primeiro turno, na Fórmula Substitutiva nº 1, que o objetivo é tornar claro no texto da lei que apoderá a Fazenda Pública Estadual promover o lançamento de ofício suplementar, caso seja curada a diferença de imposto, e recolher, observado o prazo decadencial, de acordo com o artigo 142 e 149 do Código Tributário Nacional. A Comissão de Administração Pública, no seu reexame em segundo turno, ratificou o entendimento de que a medida é meritória e oportuna, na medida em que visa minimizar os atrasos na avaliação da Declaração de Bens e Direitos decorrentes do cálculo e da sobrecarga de trabalho enfrentados pela Secretaria de Estado da Saúde de Fazenda. A referida comissão apresentou duas emendas. A primeira tem a intenção de alterar a lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado para estabelecer a atualização do valor da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, para o exercício fiscal de 2022. Então, estabelece a atualização do valor da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, para o exercício fiscal de 2022. A segunda visa revogar o parágrafo terceiro do artigo 10 da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA e das outras providências. Reafirmamos o nosso entendimento de que as alterações promovidas pelo projeto demonstram a louvável intenção de conferir maior celeridade aos procedimentos relativos ao ITCD e de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos cidadãos e, por outro lado, asseguram o estabelecimento adequado de base de cálculo do imposto. Mantemos também a nossa concordância com o aprimoramento realizado pelo substitutivo aprovado em primeiro turno. Com relação às emendas apresentadas pela comissão anterior, consideramos a emenda nº 1 importante para garantir a justa atualização do FENG. No entanto, propomos uma pequena alteração com o objetivo de estabelecer uma regra perene. Somos levados, contudo, a discordar da emenda nº 2 por entendermos que seja inoportuna e possa resultar em imposto negativo aos cofres públicos. Entendemos ser ainda importante promover mais uma alteração na legislação do ITCD para incluir regra transitória para adequação de procedimentos relativos ao imposto em função da pandemia. Afim de consolidar as mudanças propostas, apresentamos o substitutivo. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.137-2021, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir, redigido e pela rejeição das emendas nº 1 e 2 da Comissão de Administração Pública. Esse é o parecer. É em discussão o parecer. Na hora de dois inscritos, incessa a discussão e votação dos senhores deputados e a deputada Laura Serrano. Que estejam de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.217-2021, 2.156-2021, primeiro turno. Altero o anexo da lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especificam. O autor é o governador Romeu Zema Neto. Eu tive que avocar também esse relatório. Nós vamos deixar de ler o anexo, porque ele é realmente muito... talvez fala muito, mas deve ter um pouco de prolixidade também, então nós vamos reduzir, se estiverem de acordo, porque isso aqui é um projeto que certamente é importante para todos, para o governador, para todos nós. Então, parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.556-2021. Fundamentação. A proposição em tela pretende atualizar o anexo de lei nº 18.692, de 2009, que contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferência gratuita de bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da administração pública estadual durante o período eleitoral. Por meio da mensagem 165-2021, que encaminha a matéria, o governador do Estado justifica que a alteração faz-se necessária para atualizar tais programas, em virtude da Lei nº 23.578, de 15 de janeiro de 2020, que institui o Plano Plurianual Governamental PPAG para o quadriênio de 2020 a 2023, trazendo uma nova carteira de programa e de governo para o período, bem como de suas revisões. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, opinou pela justiça de constitucionalidade e legalidade da proposição, ressaltando que a Lei Federal nº 9.504, de 1997, determina em seu artigo 73, parágrafo 10, que, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Segundo a Comissão, a vedação acima deve ser aplicada aos novos programas que ainda não foram implementados pelo Poder Executivo no ano anterior às eleições, e aqueles que tiverem a sua natureza alterada substancialmente, de maneira que os descaracterize mesmo em que permaneçam com o mesmo nome, ainda que já estejam em execução durante o prazo mencionado. Do ponto de vista financeiro orçamentário, o escopo dessa comissão, destacamos que o projeto em pauta não cria despesa para o erário. Ressalta-se que a proposição em análise busca somente atualizar a descrição dos programas constantes no anexo 1 da Lei nº 18.692, de 2009, e adequar a legislação vigente à nova redação, uma vez que eles já se encontram previstos na Lei Orçamentária Anual e no PPAG vigentes, contudo, com intuito meramente de realizar adequações técnicas na proposição, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Vale registrar ainda que o Poder Executivo deverá observar a vedação contida no artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, no que se refere aos novos programas que ainda não foram implementados no ano anterior, no ano anterior, ao das eleições, e àqueles que tiveram a sua natureza, proporcionalidade de execução orçamentária, alterada substancialmente. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.256, barra 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, portanto, substitutivo nº 1, a seguir. Substitutivo nº 1, altera o anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades de administração pública estadual, compreendidos os fundos dos programas sociais que especificam. Artigo 1º. O anexo da Lei nº 18.692, de 20 de dezembro de 2009, passa a vigorar na forma do anexo desta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Na oradores inscritos, encerra-se a discussão. Os deputados e a deputada Lara Serrana, que aprovam que o parecer permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.278, barra 2021, clara primeiro turno, determina o congelamento, no âmbito do Estado, da tabela de referência dos valores dos veículos nacionais, quer dizer, determina, então, o congelamento da tabela dos valores dos veículos nacionais e importados, para fins de cálculo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e IPVA, no ano de 2020. Autor, deputado Bruno Engler. Relator, ilustre deputado Ulisses Gomes. Presidente, solicita a distribuição em avulso? É regimental, então, está determinado em avulso o relatório. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 17... Atenção, gente. Está convocando aqui uma nova reunião extraordinária, a ser realizada... Uma nova, não, uma reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 17h30, com a finalidade de apreciar os pareceres, sobre os PLs, números, 2.814, 2.021, 3.278, 2.021. Desconvoca os membros para a reunião anteriormente convocada para as 14h. Determina a laboratividade, acesse o trabalho e agradeço a tolerância, a paciência... ... ... ... ... ... Obrigado.